Saudade, a saudade Que deixou as lembranças de momentos com você Saudade, a saudade Que marcou em mim Sua ida pra eternidade Saudade Mas ainda vou ver O seu rosto talvez Juntos iremos ter Alegria De viver Viver num lugar que é difícil explicar Não vai haver dor e nem porque chorar Memórias ruins todas vão se apagar Com nosso Deus Vamos juntos morar Em breve É a saudade Que eu tanto senti Nunca mais Ela vai existir Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti